Música Bem-vindo à última edição da semana do IURD News, aqui no programa Nosso Tempo, com informações sobre tudo que envolve a IURD e a sociedade. Vamos às informações. Música No último domingo, foi realizado o segundo encontro com os jovens provenientes da FTU. Estes jovens estão envolvidos nos projetos, reuniões e dinâmica da FJU. Os jovens receberam ensinamentos que fazem um encaixe perfeito com a fase em que se encontram. Música Na última quinta-feira, dia 13, o projeto Arcanjo realizou uma atividade de resgate aos jovens que, por algum motivo, afastaram-se da FJU, através de chamadas e mensagens que fizeram-os perceber que, para Deus, eles continuam a ser importantes e têm valor. Música A Ministra da Educação disse esta quarta-feira, em Caxito, que o Executivo tem vindo a trabalhar para proporcionar a inclusão escolar efetiva das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e com altas habilidades em todo o território nacional. Luísa Grilo, que falava na abertura do Encontro Regional Norte sobre Educação Especial e Inclusiva 2022, garantiu que tudo está a ser feito para ser dada prioridade a investimentos na área da educação, em todos os subsistemas e moralidades de ensino, através da adoção de políticas públicas integradoras e articuladas com os distintos departamentos ministeriais, parceiros sociais e agências das Nações Unidas. Música O Instituto Nacional da Criança, INAC, lançou, terça-feira, dia 18, nos municípios de Talatona e Belas, a campanha que visa retirar crianças pedintes das ruas, a campanha de âmbito nacional e visa também sensibilizar os progenitores, o sentido de evitar e mandar os filhos às ruas para mendigar. Música O preço do petróleo brente para entrega em março estava em níveis máximos desde 2014, a cotar-se a 88,1 dólares contra 87,56 dólares no final da sessão anterior. Segundo operadores citados pela AF, o aumento deve-se, em parte, à ruptura de um oleoduto do Iraque para a Turquia. Música Recentemente, a Universidade de Cambridge encontrou uma tábua muito antiga com a história da Arca de Noé, escrita centenas de anos antes da Bíblia Sagrada. Essa é a forma de escrita mais antiga conhecida e foi usada pela primeira vez a mais de 5 mil anos. Desta forma, os registros descobertos pela Universidade sobre a Arca de Noé antecedem até mesmo os escritos bíblicos. Ou seja, não foi apenas uma história parecida com a de Noé, com semelhanças entre navio, água e animais, o que prova cientificamente a veracidade do texto bíblico. Música É com esta informação que colocamos um ponto final ao IURD News de hoje. Agradecemos pela preferência da sua audiência, com a promessa de voltar em breve para mantê-lo informado sobre tudo o que envolve a IURD e a sociedade. Agora é com o Sr. Pastor Olívio. Música